Olá, aqui quem fala é o Charlie Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai continuar nossa série de vibrações mecânicas resolvendo o exercício 1.10 do livro do Cindy Rezo Hall, que trata de como calcular a deflexão estática em uma viga simplesmente apoiada. Então a gente tem deflexão estática em termos de conteúdo aqui, e temos viga simplesmente apoiada, que é um outro conceito também importante, principalmente em resistência dos materiais. Bom, qual é a importância desse assunto? Você precisa entender a deformação estática, a deflexão estática, que é provocada pelo peso. O que tem lá na aula teórica referente à parte de deformação estática? Digamos que eu tenha aqui um sistema, sistema, onde eu tenho um sistema massa-mola convencional. Se eu comparar, antes de eu colocar a mola, a massa, como se fosse um sistema só com a massa interna da mola, vamos dizer assim, eu teria aqui um determinado comprimento L. Quando eu coloco aqui o peso, uma massa M, o que que acontece com esse meu sistema? Vou desenhar de um lado aqui, e vou dar uma exagerada só para aparecer. O que vai acontecer? O comprimento da mola vai ser um L2, chamando esse aqui de L1. Então a diferença entre o L1 e o L2 é o ΔL. E esse ΔL dentro aqui, então essa massa M, ela tem uma massa, é uma força, uma força peso, né? Que vai acabar compensando, digamos assim, se eu for fazer o diagrama de corpo livre aqui, com a força de mola que é Kvx. Então o que que acontece? Esse ΔL, ele é chamado, vamos dizer assim, não é o símbolo correto? O ΔL, ele é chamado de ΔST, aqui nas vibrações mecânicas. E daí, né? Daí que o meu sistema, antes ele vibrava aqui, quando eu coloco um peso, ele passa a vibrar nessa outra posição. Então o comportamento de vibração é o mesmo, porém numa posição diferente. E a gente daqui, desse mesmo sistema, a gente tira que o quê? Que a força de mola Kvx é igual ao peso. Consequentemente, o K é igual ao peso dividido por X, que nesse caso o X nós estamos chamando de ΔST. Então W dividido por ΔST. Então, ou seja, essa formulinha aqui é importante, porque a gente precisa, vai precisar neste problema. Então, essa é a questão. Inclusive, se você tem dificuldade de vibrações mecânicas, o que é natural, porque realmente é uma matéria difícil, a gente tem um curso já completo de vibrações mecânicas, né? Vai aparecer um link aqui e você pode acessar mais informações sobre o curso, né? Existem duas modalidades de acesso, o curso avulso e por assinatura, né? Eu explico lá na página lá de assinaturas qual é a diferença. Então basta você clicar e ver o que é melhor pra você aí. Bom, com relação aqui ao nosso problema, vamos ao problema propriamente dito, né? O que diz o exercício? Uma máquina de massa M, 500 kg, está montada sobre uma viga de aço simplesmente apoiada, de comprimento L igual a 2 metros. Seção transversal retangular, profundidade 0,1 e largura de 1,2 metro. E modo de velocidade, modo de Yang, E igual a 2,06 vezes 10 elevado a 11 newton vezes por metro quadrado, que é o mesmo que Pascal. Para reduzir a deflexão vertical da viga, uma mola de rigidez K é acoplada ao ponto central do vão, como mostra a figura 1.62, né? Que é essa figura aqui lá do livro, né? Determine o valor de K necessário para reduzir a deflexão da viga em... Aí o exercício tem três opções, né? Eu peguei só a primeira, que é 25% do seu valor original. Então ele quer reduzir a deflexão em 25%. Então se digamos que fosse 10 milímetros, eu quero reduzir para 7 milímetros e meio. Essa é a ideia do problema. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que é viga, né? Então a gente estuda lá na resistência dos materiais, né? Então o pessoal costuma separar por questões só de estudo, mas está tudo interligado. Inclusive o modo de iracidade de ano que aparece aqui é o mesmo lá da resistência dos materiais, né? Bom, o que seria uma viga, né? Uma viga é um elemento delgado usado na horizontal, onde, nesse caso, ele está simplesmente apoiado aqui. A gente nem vai entrar no médio se ele está fixo ou se ele pode mexer, né? Não é o caso aqui, né? Não importa para nós nesse problema, mas, nesse caso, ele vai estar, dependendo da dilatação, de um dos lados ele permite movimento, mas não é o caso aqui. E aí eu tenho uma massa aqui. Só que lá na resistência dos materiais a gente coloca uma força F aqui, né? Que é a mesma coisa, né? Então quando eu coloco a massa, deixa eu colocar de vermelho aqui, que é o objeto do nosso problema, coloco a massa aqui, essa massa gera o quê? Ela gera uma força peso. Então é a mesma coisa, só que escrito de maneira diferente. E o que seria a deflexão da viga? Bom, digamos que com o peso, né, colocado aqui, isso aqui é muito comum, por exemplo, em ar-condicionado, né? Eu coloco o ar-condicionado montado, né, numa estrutura. O que acontece com essa viga? Eu vou dar uma exagerada aqui só para aparecer, né? Ela vai fazer isso, ó. Vou tirar o W daqui, né, porque tá atrapalhando. Vou colocar o W aqui de lado. Então a minha viga, ela vai fletir. E o que é a deformação da viga? É essa distância aqui, ó. Essa distância aqui. Essa aqui seria o meu ΔST, que a gente tá chamando aqui. E da onde que eu estudo isso? Lá na resistência dos materiais, normalmente é resistência dos materiais 2, né, dependendo da faculdade. É lá no final do livro, né? No livro do Hitler, por exemplo, é no capítulo 13, se não me engano, capítulo 12, são 14 capítulos, né? É lá no final, né? 12 ou 13, onde você estuda a deflexão de ligas. Então, o que o problema quer? Ele quer colocar uma mola aqui. De tal forma, quando essa deflexão, ela acontecer, vai gerar uma força pra cima. Ao invés, digamos que, como eu falei, né, digamos que aqui eu vou colocar número 100, só pra ficar mais fácil da gente contabilizar, né? Se inicialmente era 100, eu quero que, ao invés disso, seja 75. Então, ele vai gerar uma força pra cima, de tal maneira que ele vai compensar, digamos assim, né? E vai fazer com que essa viga tenha uma deflexão menor do que ela está tendo nessa condição. Então, esse é o problema. O que eu preciso fazer nesse problema? Primeiro, eu preciso calcular a deformação, a deflexão convencional, né? Sem a mola, pra depois chegar na mola, já que a deflexão final, ela é proporcional àquela inicial que nós temos. Bom, em termos de dados, né, o que nós temos? Massa igual a 500 kg. Eu tava até me esquecendo, né? Se você quiser baixar o material dessa aula e das outras aulas que a gente tem, vai aparecer um link aqui também, pra você baixar o material, né? É gratuito, não cobro nada pra isso. E vai aparecer também links aqui, né? Aqui tem acesso a tudo do que nós temos aí já disponível, inclusive os nossos grupos lá do Facebook, do WhatsApp, Telegram, né? Fica à vontade aí se você quiser entrar. Então, massa, 500 kg. Eu tenho o L, que é o comprimento total, né? Que é 2 metros. O que mais que eu tenho? Ele me dá... Então, eu vou fazer um esquema aqui, né? Da minha viga, né? Onde aqui é o meu L. Vou chamar isso aqui de Hzinho. E esse aqui eu vou chamar de Bzinho. Que é o que ele chama de profundidade e que ele chama de... Deixa eu voltar no problema aqui. Profundidade e largura. Então, a largura seria o que eu chamei de B e a profundidade seria o H. Então, o H no problema é 0,1. Eu coloquei assim por causa do momento de inércio, vocês vão entender por quê. Aqui, metro, né? E o B, ele vale... Que é essa largura aqui, né? A largura vale 1,2 metros. No exercício não está muito proporcional, não. É o meu desenho, né? 1,2 metros. O que mais que eu tenho? Eu tenho o modo de elasticidade. O E. Ou o modo de Y, né? Que é o 2,06 vezes 10 elevado a 11 Pascal. O exercício coloca newtons por metro quadrado, que é a mesma coisa. Bom, então como eu disse, o que a gente precisa primeiro aqui? Então eu tenho essa viga, simplesmente apoiada aqui. E aí eu tenho a massa M. E essa massa M, ela vai fletir. E eu vou ter aqui um delta... Vou fazer de vermelho aqui. Eu vou ter aqui um delta ST. Fazendo, usando, né? Como a gente está usando como referência ao livro do Raul, né? Então, deixa isso aqui. Bom, o que a gente tem, como eu falei aqui da teoria, né? A gente acabou desenvolvendo ela rapidamente. A gente tem que o K, ele é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. O peso, né? Dividido por delta ST. Então daqui a gente consegue extrair o delta ST. Vai ser igual ao quê? Porque o K passa pra cá, o delta ST passa pra lá. Massa vezes a aceleração da gravidade. Dividido pela rigidez. Nesse caso, uma rigidez equivalente. Porque aqui não é uma mola. Então, por que que os sistemas vibram? Porque o material, mesmo que ele não... Os sistemas vibratórios, ele não necessariamente tem que ter mola. A própria flexibilidade dos materiais, aí a resistência dos materiais, né? Ele já confere efeito de mola. Então, todo sistema, ele tem flexibilidade. Pode ser maior ou menor, dependendo da rigidez do material. Por isso que o modo velocidade, às vezes o modo de rigidez, né? Às vezes vem outros nomes aí pra gente... Pra gente... Acaba sendo usado outros nomes, né? Bom, qual que é o meu problema? Aqui a massa eu tenho. A aceleração da gravidade é padrão, né? O K equivalente eu não tenho. Aí pra isso... Não sei se você já reparou. Se você não tem o livro, né? Esse aqui é o livro... Vou chegar mais perto da câmera aqui. Esse aqui é o livro do Singerezo Hall. Então, logo no começo do livro, né? Se você for foliar aqui... O que que acontece, né? Ele entra aqui na parte... É... Do conteúdo do livro... Do que tem no livro, né? Depois vem o prefácio. Lista de símbolos, né? Então, todos os símbolos que ele utiliza aqui. Então, ele vai na sequência. E depois ele vem aqui... Nessa parte aqui. Que é massas, molas e amortecedores equivalentes. E aqui tem uma série de desenhos. Você pode ver aqui. Continua aqui. E ele já traz algumas fórmulas. Embora tenha algumas fórmulas aqui que estão erradas. Eu até marquei aqui a fórmula correta. Então, tem que tomar cuidado. Então, a gente vai lançar a mão aqui de algumas fórmulas. Nesse caso... E esse é o caso, né? Quando a gente... É... Vai... É... Verificar nessa... Nessa lista que eu falei aqui, né? Aqui o tipo de viga que eu tenho, né? Não é o de longe, não aparece. É... O que que a gente tem? Para esse tipo de viga aqui, o K equivalente, ele vai ser igual a 48E vezes I, que é o momento de inércia, dividido por L ao cubo. Bom... É... Aí você fala assim, de onde que vem isso? Vem lá do estudo das restrições materiais, né? Lá do estudo de reflexão que eu comentei. Então, você pega esse sistema e desenvolve e você chega nessa fórmula aqui de rigidez, né? É... No livro do Hall, ele tem alguma... Ele mostra alguns... Alguns tipos de vigas, né? Alguns tipos de desenvolvimento ele mostra, mas não todos. Mas vem lá da resistência materiais, né? Então, você tem que juntar resistência materiais e vibrações para chegar nessas fórmulas aqui. É... Nesse caso, não tem como. A gente não vai desenvolver porque ficaria muito longo o vídeo, né? Aí tem que ser estudado a parte aí. Aí talvez a gente... Eu não tenho que colocar isso no curso ainda, mas talvez eu coloque. É... Outra coisa... É o momento de inércia. O que que é o momento de inércia? O momento de inércia... Dessa área aqui, ó. Dessa área aqui. O momento de inércia dessa área... Vai ser igual a 1 sobre 12, que é em relação à linha neutra aqui, né? Que é a metade, né? Na posição da metade. 1 sobre 12 quase vezes a altura ao cubo. Por isso que eu coloquei BH aqui, para facilitar a gente colocar aqui no momento de inércia. Bom, feito isso, a gente já tem condição de calcular, né? Então, o que que vai acontecer? Eu já posso colocar aqui, ó. Pegando essa fórmula aqui. Fica 48 dividido por 12, aqui, né? Vezes... E vezes... O I é BH ao cubo. Dividido aqui pelo L ao cubo. Bom, então, o K equivalente... Vai ser igual... 48 dividido por 12 dá 4. E... Quanto vale o E? O E vale 2,06 vezes 10¹11. Vezes a base. Base 1,12. 2. Vezes a altura, que vale 0,1. Já está em metro. 0,1 ao cubo. Isso tudo... Dividido por L ao cubo. E o L é 2. Então, 2 ao cubo. Vou apagar aqui esse desenho inicial. Foi só a explicação, né? Do problema. Da teoria, né? Bom, o que vai ficar aqui? Aí é só calcular, né? Então, 4 vezes 2,6 vezes 1,2 dividido por 8. Então, eu tenho que o K equivalente é 1,236. Aí eu tenho um joguinho aqui de potências, né? Então, aqui o 0,1... Não, aqui já 10. Deixa eu só fazer de novo aqui. Então, vai ficar... 4 vezes 2,06 vezes 1,2 dividido por 8, vezes 1,1 ao cubo. Então, vai ficar 1,236. Aqui deu o 10 a terceiro. Vou escrever aqui 10 a menos 3. E eu tenho esse 10 a 11 aqui. Vezes 10 a 11. Nesse caso, então, o K equivalente vai ser igual... 10 a terceiro. É... Mantenha a base e soma os expoentes, né? Então, vai ficar 1,236 vezes 10 elevado a 8 newtons por metro. Esse é o valor do K equivalente que nós temos aqui, né? Bom, o que mais? Uma vez que eu calculei o K equivalente, agora eu posso calcular o ΔST. Então, o ΔST vai ser igual a massa, 500, vezes a aceleração da gravidade, 9,1, dividido pelo K equivalente. 1,236 vezes 10 elevado a 8. Que seria aqui, né? Que seria o 123 megapascal. Se fosse o 10 a sexta, né? Aqui não é megapascal, porque aqui não é pascal. Mas seria o mega, né? Se eu quisesse fazer. Então, aqui vai dar... Isso aqui... 500... Opa! 500 vezes 9,8, dividido por 1,236. Então, vai dar 3,964 vezes 10 elevado a menos 8. Isso aqui passa para lá. Que isso aqui seria o equivalente a 3,964 vezes 10 elevado a menos 5. Isso aqui em metro. Se eu fizer aqui em 6, só para ficar mais fácil, 39,64 aqui em metro. E isso aqui é o equivalente a 39,64 micrometro. Só para a gente ter uma noção de valor. É uma deformação bem pequenininha, na verdade, né? Que a gente tem aí. Quase não. Quase não. A gente não consegue visualizar a olho nu. Bom, e aí... Agora que eu tenho o valor de ΔST, eu posso fazer o caminho ao inverso. O que o problema, ele diz, né? Agora, considerando o sistema original, conforme na figura aqui, o que acontece, né? Quando eu coloco essa mola, aí eu vou ter duas molas no meu sistema. Aí eu preciso identificar nessa mola se é uma mola em série ou se é uma mola em paralelo. A gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Bom, fazendo a questão inversa, o que eu tenho, né? O ΔST 0,75 vai ser igual a esse valor vezes 0,75. Porque ele quer reduzir em 25%. Então vai ficar 39,64 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 0,75. E é aqui que você tem que tomar cuidado. Ele quer reduzir em 25%. Então ele quer determinar o valor de cá necessário para reduzir a deflexão da viga em 25%. Então ele quer reduzir em 25%, não para 25%. Se fosse para 25%, eu teria que pegar 25% desse valor aqui. Então, vezes 0,75 vai dar 29,73 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Bom, agora eu faço o caminho inverso. Eu consigo calcular o K equivalente aqui. Então, o K equivalente vai ser igual a mg vezes o K, o ΔST. ΔST. A massa, 500 vezes 9,8, dividido por esse valor aqui. 29,73 vezes 10 elevado a menos 6. Daqui a gente tira que o K equivalente vai ser igual a 2, né? Que agora é do sistema, né? Dos dois sistemas. Vai ficar 500 vezes 9,8, dividido por 29,73. Então dá 164,8 vezes 10, está menos 6, passa para cima, mais 6, né? Newton por metro. Veja, vamos comparar aqui, né? A gente tinha um K equivalente inicial. Então vou escrever aqui em 10⁶. Então 123,6 vezes 10⁶, né? Para ficar igual. Veja aqui, ele aumentou. Então eu estou aumentando a rigidez do meu sistema. Se eu aumento a rigidez do meu sistema, eu diminuo a deformação que ele vai ter. Então, só que o que acontece, né? Esse K equivalente aqui, ele é em relação... Vou colocar só a linha central aqui do meu sistema, só para ficar mais fácil, né? Então eu tenho uma mola aqui. E tem uma mola, esse sistema aqui, ele é representado por uma outra mola. E aqui eu tenho, vamos dizer, a massa do meu sistema. A pergunta aqui que não quer calar. O meu sistema, ele está em série ou em paralelo? E agora? Como que eu sei? Bom, o que eu tenho que ter em mente é a definição de série em paralelo. Quando eu tenho um sistema em série, eu tenho o quê? O que o que o sistema em série tem? Ele tem a mesma força. E o sistema em paralelo? O sistema em paralelo, ele tem a mesma deformação. O mesmo delta. O meu delta... Eu vou chamar de delta sistema, não que pode ser a mesma deformação. Vou escrever aí, abreviado. Deformação. Aí eu pergunto, vamos olhar para o meu sistema. Esse sistema, quando ele flete, as molas vão ter a mesma deflexão ou a mesma força? Então, nesse caso aqui, como eles estão... Quando a massa fletir, em função dessas molas, eles vão ter a mesma deflexão. Então, nesse caso, eu tenho um sistema em paralelo. E aí, o que eu sei da associação de paralelo? A associação, então, o K equivalente 2, ele vai ser igual a K1 mais o K equivalente, que eu chamei ali anteriormente da minha viga. Ou seja, a primeira ideia, olhando assim visualmente, dá a impressão que está em série, né? Mas, se eu fosse desenhar... Eu poderia desenhar... Vou fazer de novo aqui do ladinho. Poderia desenhar assim, ó. Aonde essa mola... Aqui seria o K equivalente, que a gente calculou inicialmente. E aqui, o K, que a gente está querendo saber do problema. Então, nesse caso, eu quero o K... O K só, né? Nem K1. É o K. Então, o K, ele vai ser igual ao K equivalente 2, menos o K equivalente, que eu tinha calculado. Então, nesse caso, o que que acontece? O K equivalente 2 é um 64,8 vezes 10⁶, menos o K equivalente inicial, que a gente calculou aqui, 123,6 vezes 10⁶. E isso aqui vai ser igual, então... 164 menos 123,6... 41,22... Não, estou colocando só 3, né? Então, vou colocar só 3. 21,2 vezes 10⁶... Newton por metro. E essa aqui é a resposta que a gente quer. Então, veja aqui. Além da dificuldade que a matéria tem, né? Que vibrações realmente é difícil. Você ainda tem essas questões de interpretação. Nesse problema, você tem dois problemas de interpretação. Então, é identificar aqui a questão do quanto você tem que reduzir. Então, ele quer reduzir 20%. Ele quer reduzir, aqui é importante, para reduzir em... Então, ele quer reduzir em 25% e não para 25%. Então, eu tenho que multiplicar por 0,75. E a outra questão é justamente essa questão se a mola está em série ou se a mola está em paralelo. Se a mola estivesse em série, seria outra tratativa totalmente diferente. De novo, né? Se você precisa de aula de vibrações mecânicas. Se você quer ter acesso tudo ao mesmo tempo, então, o plano de assinatura é para você. Resistência materiais, vibrações mecânicas. Mecânica dos fúrgios, a gente está mais ou menos na metade. Então, dá uma olhada no nosso plano de assinatura e, de repente, ele vai te ajudar. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.